Vamos mais um OGP com você, então! Deixando a certeza de amor no coração Vamos lá, todo mundo junto, senhoras! Deixa eu te amar, faz o cor do seu primeiro Na beleza desse meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz o cor do seu primeiro Na beleza desse meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Eu quero isso, a filha da minha sede E o desejo da paixão me alucina Eu me lembrei, a neta, a pauta, a pauta E esses demais gatos que tem um bom sangue Aí então eu te amar, faz o sede Na régua, na régua, eu te digo assim Eu quero te pegar o gol, eu te dar o sol E te fazer mulher Eu quero te pegar o gol, eu te dar o sol E te fazer mulher Mais uma vez, senhoras! Vamos, Júlia! Deixa eu te amar, faz o cor do seu primeiro Na beleza desse meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz o cor do meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz o cor do meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Eu quero estar o tempo inteiro Eu quero saciar a minha sede No desejo da paixão, eu não sei Eu me lembrei, nesta paixão eu te E esses demais gatos que tem um bom sangue Aí então eu vou te amar com sede Na régua, na régua, que você quiser Eu quero te pegar o gol, eu te dar o sol E te fazer mulher Eu quero te pegar o gol, eu te dar o sol E te fazer mulher Mais uma vez! Deixa eu te amar, faz o cor do seu primeiro Na beleza desse meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz o cor do seu primeiro Na beleza desse meu olhar, eu quero estar o tempo inteiro